Agora eu queria falar desse tonto, desse Romero. Ontem foi a minha frente o lance. Até falei na transmissão. Pensei que ele não tivesse feito por querer. Porque a bola vem no peito dele e ela sobe, Wanderlei. Quando o Nilson me chamou eu falei isso na transmissão. Ah, não foi por querer. Ela bate no peito dele e subiu, aí ele usou como recurso dominar na cabeça. Mas aí quando eu vi o Edilson saindo do vestiário, essas fotos que se espalharam aí nas redes sociais, eu não sei, você desculpe, você foi, digamos assim, a velhinha de Taubaté. Com todo o respeito. É só você olhar a imagem aí. Calma, Wanderlei, deixa eu explicar. A bola pega no peito dele e sobe para a cabeça. Isso é verdade, mas é uma vez só. Não um pouquinho. Calma. A bola bate no peito dele e sobe para a cabeça. Pronto, esse era o lance. Agora, quando ele começa a equilibrar, aí ele já fez para provocar. Aí ele já fez para provocar. E quando eu vejo o Edilson saindo do vestiário do Corinthians, e o vídeo que o Edilson colocou nas redes sociais, dizendo, obrigado, você fez mesmo aquilo que eu fiz no passado, tal, tal, tal. Está na cara que foi combinado, foi para gozar do adversário. Será que se tivesse perdido, ele faria? Não, claro. Não. E a minha opinião é a mesma. Tecnicamente, é um jogador desse tamanhozinho. Ah, mas já foi campeão. O índio já foi campeão. O Fabão, que é meu parceiro, meu amigo, já foi campeão no São Paulo e sabe que tecnicamente é um jogador limitado. Tem um monte de jogadorzinho que já foi campeão. Então, menos, Romero. Você é um jogador bem fraco, bem meia boca, que quer menosprezar os outros e você, tecnicamente, quem é você na fila do pão, Romero? Agora tem um detalhe importante. Chega, já desabafou? Ah, me irrita isso. O que eu queria dizer, irrita, mas respira fundo. É uma tática. Está na boa, tirar sarro dos outros. É uma tática. Quero ver tirando a coíncia. Respire fundo, faça meditação, que a coisa relaxa. O que eu queria te falar é o seguinte, rapidinho. Eu queria falar o seguinte. Tudo que você falou aí, sobre o lance de ontem, eu concordo com você. E disse isso já várias vezes. O Flávio está louco para falar sobre isso e vai falar. Mas eu concordo que achei que ele fez de maneira proposital e não deveria ter feito. Foi desnecessário aquele lance. O Rodriguinho falou que ficaria bravo se fosse do time adversário. Foi desnecessário aquele lance lá. Acho que o Felipe Melo está jogando. Não precisava fazer. Agora, não concordo quando o Márcio apequenou para valer a importância dele como jogador. Eu acho que, já disse aqui e não mudo, acho aplicadíssimo... Não, claro, não é o Messi. Mas aplicadíssimo para o Corinthians. Corre o tempo todo. Tem a cara do Corinthians. A garra do que o corintiano gosta. Tudo isso é verdade. Mas ontem, na minha opinião, ele extrapolou. Passou do limite. Não precisava fazer aquilo. Poderia ter criado o maior rolo no jogo, que não é o que a gente prega. Se acontecer, nós vamos lá e vamos relatar. Mas nós não pregamos o inferno. Quer dizer, ele poderia ter provocado uma grande confusão.